Evangelho de João, capítulo 11, vamos ler uma passagem bem grande essa noite, do verso 1º até o verso 46. Então eu peço aos irmãos que apenas acompanhem com atenção a leitura da Escritura, por favor, com reverência, acompanhem a leitura da Palavra de Deus. Diz assim, Ao receber a notícia, disse Jesus, Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, Vamos também nós para morrermos com ele. Diz, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Diz-lhe Jesus, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus se estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, Onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, Vê de quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram-lhe então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouve. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que o tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, nós te suplicamos, Senhor, agora na pregação da tua santa palavra, que o Senhor nos convença. Que o Senhor toque o nosso coração de uma maneira poderosa, Pai, para crermos em tudo que está revelado e que a tua palavra encha o nosso coração agora. Cada parte do nosso ser seja, Senhor Deus, saciado com a verdade do teu Evangelho. Que a tua palavra traga conforto, consolo e verdade para todos nós. Por isso, Senhor, que o teu Espírito nos conduza. conduza, conduza a mim, o pregador, e conduza cada irmão, para que a palavra seja depositada neles e cresça e frutifique para o louvor da glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem do Evangelho de João tem sido pregada muitas vezes e geralmente quando esse texto é ensinado, o pregador preocupa-se em mostrar à igreja o aspecto mais notório dessa passagem que é a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Essa passagem traz aquele famoso texto em que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, no verso 25. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É uma passagem que é pregada nas igrejas, uma passagem que é pregada em funerais, uma passagem que é pregada a pessoas que estão no leito da morte, uma passagem que é pregada em diversas ocasiões. E geralmente nessas ocasiões, Cristo é apresentado como sendo aquele que tem o poder da vida, poder sobre a morte e traz a ressurreição, o Senhor da ressurreição. Mas essa noite eu quero mostrar um outro aspecto que eu creio que podemos aprender aqui nessa passagem. E esse aspecto diz respeito à morte explicitamente apresentada aqui e os passos da morte. Então, mensagens como essa, como eu pretendo, com a graça de Deus, apresentar aos irmãos, geralmente deixam as pessoas até com medo, porque ninguém gosta muito de pensar na morte, na sua própria morte. Parece uma coisa meio sádica, você pensar em você morrer, mas a Bíblia nos chama a meditar também nessas coisas, na morte, na nossa morte. E eu creio que podemos aprender muito sobre isso aqui nessa passagem, trazendo algumas lições importantes aqui nesta passagem. Esse episódio narra a ressurreição de Lázaro, a morte e a ressurreição de Lázaro. E o que nós aprendemos sobre a morte e a vida nessa passagem é algo muito importante. Às vezes são detalhes tão pequenos e comuns, que acabam por serem tão comuns, nós passando por eles e os desprezando e não parando para pensar neles. E às vezes vamos pensar em coisas assim, quando as coisas chegam de fato diante de nós e nós somos levados a meditar nelas. Mas não é o melhor momento. O melhor momento de pensar na morte é quando nós estamos bem preparados para pensar sobre ela, não com medo, não sendo afligidos por alguma enfermidade ou coisa assim. É quando estamos bem que podemos pensar com mais propriedade sobre a vida e a morte. Essa passagem, ela tem também um tom fúnebre. Até a ressurreição, até aquele momento, essa passagem apresenta um tom de velório, de tristeza, de angústia. Nós estamos falando de um homem que está doente e que acaba morrendo e que juntam-se pessoas naquele lar em Betânia para consolar a família, as irmãs de Lázaro. E essas pessoas choram com eles, elas estão aflitas junto com a família. Jesus chora nesta passagem. A morte parece triunfar. Então, é uma passagem que apresenta, em parte dela, um tom muito forte, muito fúnebre mesmo. O peso da morte, a dor da morte, a tristeza, a angústia da morte. E a morte, de fato, é um instrumento que traz tudo isso. Dor, medo, angústia, a morte, são coisas naturais. Não devemos ser dominados por nenhuma delas, mas elas fazem parte da morte. Existem alguns estágios na vida, meus irmãos, que nós precisamos meditar. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para vivermos eternamente. Mas isso dependia da obediência de Adão, no Jardim do Édrio. Como Ele não foi fiel e desobedeceu, Ele morre e a morte dEle passa a todos os homens. Já falamos sobre isso, a questão do pacto, da representatividade de Adão. Ele nos representava no Jardim do Édrio. Com a sua morte, todos os homens morrem. A morte passou para todos os homens. Todos os homens nascem, primeiro, espiritualmente mortos. Você não nasce espiritualmente vivo, você nasce espiritualmente morto. Parece uma contradição de termos, mas essa é a verdade da Escritura. Você já nasce morto nos seus delitos e pecados. Morto espiritualmente. Se morresse exatamente ali, fisicamente, e não houvesse nenhuma graça divina assistindo você, na infância, como um bebê, você será condenado ao inferno. Porque você está morto espiritualmente. Mas a morte de Adão também trouxe a morte física. De maneira que os homens, a raça humana, passou a provar da morte física. E aí, então, entram os estágios da vida de uma pessoa. Toda pessoa nasce, cresce, se desenvolve e morre. Eu lembro que o Benjamim, quando começou a estudar essas coisas, e lembro disso porque eu lembro de mim, a primeira coisa que eu aprendi nesses estudos de ciências era sobre o homem. Aí, o meu pai perguntava, como é o estágio da vida do homem? Ele nasce, cresce e morre. Nasce, cresce, se desenvolve e morre. E esse é o estágio, de fato. O homem nasce do ventre de uma mulher, vai viver, vai se desenvolver, quantos anos o Senhor lhe der, mas ele morre. Todos os homens, de Adão até hoje, passaram por esse estágio, de vida até a morte. Não há quem vença essas etapas, irmãos, quem as supere nessa vida. Não há dinheiro que supere a morte. Não há saúde que a morte não supere e vença a saúde. O homem mais saudável, ele vai cair doente um momento e na sua morte ele é levado. Sua saúde vai embora. Então, todo o estágio da vida humana resume-se a isso depois da queda. O homem nasce, vive e morre. A morte veio sobre todos os homens por causa do pecado. Paulo escreve sobre isso em Romanos, capítulo 5. E ele diz, ele diz assim, verso 12. Portanto, assim como por um só homem, por um só homem, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Essa é a realidade da existência humana na Terra. Não importa quem você seja, de que família você seja, o dinheiro que você possua, os títulos que você tenha, você vai morrer, como todos os homens. Acostume-se com a ideia. Não pode ser diferente. Acostume-se com essa ideia da morte para que ela não assuste muito você quando estiver perto. Todos vão morrer. Além disso, meus irmãos, de termos que nos acostumar com essa ideia da morte, como Paulo explica, morte passa a todos os homens, esses estágios da morte às vezes são anunciados. A morte, às vezes, ela acaba trazendo um certo auxílio ao homem. Nem sempre é assim, mas às vezes ela traz um certo auxílio ao homem anunciando a sua chegada. Às vezes você está muito bem e cai doente. Veja, por exemplo, aqui na passagem que Jesus está em um certo local com os seus discípulos quando ele recebe um comunicado. Verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Como Jesus amava muito Lázaro, era um grande amigo de Lázaro, suas irmãs acharam por bem avisá-lo da doença do irmão. Isso significa dizer que a doença de Lázaro não era uma doença qualquer, irmãos. Não era uma enfermidade banal, uma gripe, uma febre por uma infecção pequena. Não era uma coisa mínima. Era uma coisa assustadora porque elas mandaram comunicar a Jesus. mandaram chamar a Jesus. Então, às vezes, a morte, ela dá um prenúncio da sua chegada. A doença é o mensageiro da morte. Nem toda doença vai trazer a morte de imediato, mas, certamente, as doenças são mensageiros da morte e começam a trazer um prenúncio. Começam a nos comunicar algo acerca disso. essa também é uma ideia a qual nós precisamos nos acostumar. É o estágio da morte. Lázaro estava doente. Ele não escaparia daquela enfermidade. Ele não teria sua saúde restaurada. Ele teve a vida restaurada porque Cristo o ressuscita. mas, ele não tem sua saúde restaurada quando está doente. Aquela doença veio para matá-lo. Então, ela foi um prenúncio da sua morte. Esse fato, como eu disse, de chamar Cristo mostra que não era uma enfermidade para ser desprezada. Era uma doença séria. Então, nós aprendemos aqui que a morte, ela não é silenciosa. Ela fala, ela dá sinais, ela comunica, ela diz que está chegando, ela apresenta as suas credenciais. Obrigado. Ela traz alertas sobre a sua chegada. Então, ela não é silenciosa. Muitas vezes, ela fala, ela comunica, ela prepara. Eu lembro de uma vez que fui chamado para visitar um homem que estava doente. Eu até achei que ele fosse durar alguns dias ainda, mais dias, mas a família pediu que eu fosse lá, visitar para conversar com ele, orar e falar um pouco do evangelho de Jesus Cristo para ele, que era um homem ímpio, incrédulo. E eu fui. Eu saí da minha casa e me dirigia até uma localidade rural e ali eu sentei perto desse homem que eu conhecia e ele num estado realmente lamentável por causa de uma doença. já estava já estava em casa mesmo e eu comecei a conversar com ele e falar com ele sobre o evangelho. Orei, pedi a Jesus que tivesse misericórdia da vida dele, pedi ao Senhor Jesus que o curasse, se fosse do querer de Cristo, que ele o curasse, revelasse seu poder. mas, consolei aquele homem porque ao que parecia aos nossos olhos não estava longe de ele se encontrar com o Senhor. Então, eu trouxe muitos confortos a ele mostrando que a única esperança dele era crer em Jesus Cristo de todo o coração. E eu saí daquela casa, irmãos, e passou poucos dias, não lembro exatamente agora se foram dois ou três dias e aquele homem morre. Mas, a morte mandou seus mensageiros antecipadamente a doença para preparar, para dizer estou chegando, prepare. Lembrem do caso, por exemplo, do rei Ezequias, quando Deus diz para o profeta Isaías, Ezequias está doente, aquela doença vem do Senhor e Deus diz, fala a Ezequias, o rei, que ele prepare sua casa, porque ele morrerá, morrerá com aquela doença. A doença era uma preparação para que ele fizesse suas últimas atividades, para que ele botasse as suas coisas em dias e então entregasse seu espírito quando o momento de fato chegasse. Mas a morte envia mensageiros, ela enviou mensageiros a Lázaro, a doença. As pessoas viram o mensageiro da morte chegar na aldeia de Betânia, quando Lázaro cai doente. As escrituras não nos dizem que doença Lázaro tinha, mas as escrituras apontam a gravidade da doença pelos relatos da passagem que eu já mencionei. Então, a morte, ela começa ali a se abrigar na casa de Lázaro e de suas irmãs comunicando pela doença que ela estava chegando. Ela era um mensageiro que estava chegando. A doença é um dos estágios, irmãos, mas há um outro estágio que também precede a morte, a aflição. a aflição também é um mensageiro, porque quanto mais perto a morte está, mais aflito o homem vai ficando. Jesus diz que dará o homem em troca de sua alma. Ele daria qualquer coisa. Isso significa dizer que quanto mais perto está do fim da sua vida e ele tem ciência disso, mais aflito geralmente ele vai ficar, porque sua vida está se esvaindo, indo embora. Então a tendência é a aflição. Veja, o texto não nos diz como estava o espírito de Lázaro, se ele estava consolado ou se ele estava aflito, a Bíblia não diz isso, mas a Bíblia nos diz como estava a aflição das suas irmãs, que estavam com ele presenciando o mensageiro da morte e a doença e como elas estavam aflitas, como elas mandam rapidamente mensageiros até o nosso Senhor Jesus para que ele venha de pressa, para que ele venha logo socorrer o irmão e veja as palavras das irmãs de Lázaro numa tentativa de tocar ainda mais o nosso Senhor Jesus. Elas dizem está enfermo aquele a quem tu amas. Elas não precisavam dizer isso porque Jesus sabia quem era Lázaro, sabia quem era o irmão delas. Jesus não precisava ser lembrado que amava Lázaro, mas elas estão aflitas irmãos. a morte se aproxima como um cavalo que galopa e está chegando ao seu alvo. Elas já escutam por assim dizer os passos da morte. Venha Jesus, venha Senhor Filho de Deus porque aquele a quem tu amas está doente e a morte se aproxima. Aqui as irmãs de Lázaro sabem que Jesus pode resolver o problema do seu irmão. Sabem que Jesus pode curá-lo. Elas têm ciência disso. Por isso elas chamam Jesus de prece para que ele chegue, vença a doença, expulse a doença e barre a morte para que ela não entre, não entre naquela casa, naquela família. Então a morte traz também um outro mensageiro, a aflição. Eu não sei quantos aqui passaram por momentos de grande aflição, meus irmãos, por momentos de desespero, de dor, quando você está vendo que o seu ente querido está partindo. Você acompanha, você assiste sem poder fazer nada. talvez alguns aqui tenham passado por algo assim, mas quem passou por algo assim sabe exatamente a aflição, dependendo do grau de proximidade, de amor que você tem a essa pessoa que estava partindo, a dor e o sofrimento podem ser de maior ou menor grau conforme a sua proximidade, conforme a intensidade que você tem com ele. Mães que perdem filhos sofrem muito. Mães que veem o filho morrer sofrem muito. Há 30 dias atrás uma prima minha perdeu um filho de 17 anos, doente. Ele ia para a academia com ela, se exercitavam os dois juntos e trabalhavam juntos, inclusive, numa mesma empresa e de repente ela começou a perceber que o filho passava mal na academia, não conseguia fazer o treinamento, não tinha forças, desmaiava, ficava ali passando mal mesmo. Isso foi se repetindo, repetindo e o filho dizia, não mãe, eu já estou melhorando e aí voltava a si depois que parava de se exercitar até que um determinado dia a crise foi tão grande que ele quase não consegue chegar na sua casa. E a mãe dele então disse, olha, não dá, vamos te levar no médico porque isso não está certo. quando ela leva no médico eles fazem exames e um dos exames de sangue apresenta uma taxa incrivelmente baixa e ela então vai no consultório e o médico diz, olha, eu fiz os exames dele, mas veio errado, não está certo aqui porque o resultado do sangue eu vou mandar repetir porque está errado o resultado. Quando ele repete o exame o resultado é mais baixo ainda. E o médico então disse, olha, você tem que levar o seu filho imediatamente para São Paulo, está aqui o hospital, procura esse médico aqui, isso aqui, porque o seu filho provavelmente está com leucemia aguda e ele então leva ele para o hospital, é atendido rapidamente, mas o menino dura menos de uma semana e morre. E ela vendo ali a morte chegar e os médicos dizendo, olha, infelizmente a gente não vai ter o que fazer aqui, não tem o que fazer. Eles fizeram o que podiam fazer para aliviar, mas eles sabem que não podiam salvá-lo. E a mãe foi informada e o pai foi informado e eles estavam vendo o filho padecer. É um momento de sofrimento, irmãos, é um momento de angústia, é exatamente isso que as irmãs de Lázaro estavam vivendo, a aflição, o anúncio iminente da morte. No primeiro estágio, a morte está a caminho, nesse estágio ela já está batendo a porta, a porta de casa. e finalmente ela chega. João capítulo 11, dos versos 11 ao 14 diz, isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertar. Disseram-lhe pois os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito a morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Naquele momento, a morte chegou à casa de Lázaro e ele, de fato, morreu. Cercado por suas irmãs, sua parentela e as pessoas que estavam ali, mas a morte chegou e ninguém pode freá-la, ninguém pode enganá-la, ninguém pode fugir dela. Ela é enviada, irmãos, e ela cumpre o seu propósito. E ela chega à casa de Lázaro e cumpre o seu propósito, cumpre bem o seu propósito que é tirar a vida. Ela chega, a morte é inevitável para o homem. Não se engane achando que há meios de você escapar da morte. No passado, até tentaram muitos cientistas a estudar porções que pudessem dar a vida eterna ao homem. Alguns cientistas buscavam fórmulas com estudos alquímicos para tentar criar ali um elixir que o homem tomasse e não morresse. E ainda mantinha a jovialidade, não envelhecia. Não preciso dizer que todos fracassaram. Nunca acharam o segredo da vida. a alquimia fracassou e todas as outras tentativas fracassaram. Tudo vai fracassar porque a morte é a maldição, a maldição de Deus contra o pecado. A alma que pecar esta morrerá. Ele diz Adão se comeres é certo que morrerás. Então ela vem e ninguém pode escapar dela. Este é o terceiro motivo para vocês se acostumarem com a ideia da morte. Para vocês entenderem que ela vai chegar e ela não pode ser enganada. vocês não podem despistá-la. Tem ainda mais um ponto irmãos. A morte traz desdobramentos. A aflição não vem só antes da morte. Quando a morte chega e cumpre o seu papel ela ainda senta numa cadeira para tomar um cafezinho. Isto é depois da morte a aflição permanece naquela casa. A morte traz tristeza profunda. A morte traz o sepultamento. O corpo não fica ali ainda que morto, guardado, preservado. O destino é a sepultura. Então ela traz mais sofrimento depois que cumpre sua tarefa. no verso 35 aqui do capítulo 11 o texto diz que Jesus chorou. Lázaro já estava morto, estava sepultado. Ele está se dirigindo ao túmulo. A Bíblia diz que ele vê as irmãs de Lázaro chorando e os judeus que estavam com ela igualmente chorando. Essa dor é provocada pela morte. O choro vem por causa da morte. É a separação. Quando a morte cumpre o seu papel o último fio de esperança é rompido, irmãos. Não há mais o que fazer nesta vida. Enquanto uma pessoa está no hospital, enquanto está entubada, enquanto está sob medicamentos, ainda que os médicos digam, olha, não tem jeito, se conforme, não há o que fazer. Mas as pessoas ali ainda têm um fio de esperança. Especialmente nós, cristãos, precisamos ter esperança, porque Deus pode mudar, mas quando a morte lança sua pois e ceifa a vida, não há mais o que fazer. Por isso, o choro, o desespero que vem no pós-morte para a família. Jesus Cristo, nosso Senhor, chora. O corpo de Lázaro é sepultado, é colocado na sepultura para ser consumido pela terra. Verso 34, perguntou, onde os sepultastes? Ele foi sepultado. é o último destino do corpo humano, depois que a morte chega, é enviado para a sepultura ou enviado para o crematório, como alguns preferem, mas esse é o último destino. A terra se encarregará de fazer também o seu trabalho. Ao pó, tu és pó e ao pó tornarás. então o pó vai se encarregar de se misturar com o pó que foi depositado lá, o corpo humano. E tudo isso traz sofrimento. Existe um luto após a morte, o estágio de luto depois da morte. Porque mesmo depois da morte, meus irmãos, as feridas elas continuam abertas. Não é fácil você se separar de um ente querido, mesmo cristãos. Mesmo que você saiba, ele está no céu, eu vou me encontrar com ele um dia. Isso é um consolo e um conforto que nós temos em Deus. Mas de modo nenhum, isso vai anular a dor e o sofrimento da separação. Porque a morte traz a dor. a Bíblia diz que a morte é como aguilhão. O aguilhão, imaginem, por exemplo, o ferrão de um escorpião. Aquilo é um aguilhão. Mas o aguilhão a que Paulo se refere ali era aquele das esporas nos animais. Era um instrumento que era colocado nos touros para que o touro se aquietasse. E quanto mais ele ficava inquieto, os aguilhões ficavam lhe perfurando. A única maneira de parar aquilo era ficar quieto. Por isso, numa outra passagem, o Senhor diz, Paulo, difícil é recalcitar contra os aguilhões. É ficar pulando, é ficar esbravejando, tentando. Olha, os aguilhões estão te furando e vão te matar se você não se aquietar. e a morte, o Senhor diz, é o último aguilhão, o aguilhão da morte. Então, meus irmãos, mesmo depois, ela ainda traz dor e sofrimento e o luto, às vezes, é demorado, muito demorado. Aquela casa estava inlutada, a casa de Lázaro. as pessoas estavam ali naquele período de luto e o luto judeu era longo. Diferente do luto ocidental aqui, que é sete dias, oito dias, mais ou menos. O luto judeu, às vezes, demorava mais de 40 dias. Então, como Lázaro estava morto e sepultado, a família estava vivendo aqueles dias de luto. Todos estavam chorando ainda, havia muitos sofrimentos naquela casa. Jesus chega há quatro dias que Lázaro está morto e todos estão chorando, lamentando, tristes. Bom, nós sabemos de tudo isso e nós sabemos o fim dessa história. Mas vamos parar antes de chegarmos no fim maravilhoso dessa história que nós conhecemos. Vamos ficar no sofrimento, na morte, na angústia, na dor. O que fazer? em momentos assim. Nós, como cristãos, como povo de Deus, como servos de Jesus Cristo, como nós podemos consolar aqueles que perdem entes queridos? Porque essa também é uma tarefa da igreja, irmãos. Eu escuto muito pessoas dizerem assim, quando morre alguém, alguém conhecido, e eu vejo muitos cristãos dizerem, não, eu não vou porque eu não gosto de velório. Ainda bem que você não gosta de velório, né? Ninguém gosta de velório, mas a gente tem que ir nos velórios, porque as pessoas que estão enlutadas estão sofrendo muito e nós podemos ajudá-los. Nós podemos levar uma palavra, podemos abraçá-las e confortá-las. E isto conta muito, irmãos. Então, o que fazer para consolar aqueles que perdem entes queridos? Naquela ocasião, os judeus, eles estavam consolando Marta e Maria, conforme o capítulo 11 diz. Eles foram para lá, para passar o luto com elas, trazendo apoio, conforto, consolo. Cristo foi também. Ele foi consolar Marta e Maria. Ele foi fazer mais do que isso, é claro, mas ele foi para consolar. Quando Marta corre ao Senhor, ele não traz palavras de conforto para ela? Ele não acalma o coração dela? Marta, eu não te disse que se crês, verás a glória de Deus? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sei, Senhor, que o meu irmão há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela era uma mulher crente. Veja, ela não estava preocupada, desesperada, no sentido de nunca mais encontrar-se com seu irmão. Ela cria numa ressurreição final. Ela sabia que haveria um reencontro. O problema não era esse, o problema era agora, era separar-se do seu irmão agora, era a morte dele iminente. O que fazer para consolar pessoas assim, que estão desesperadas, irmãos? Eu quero terminar este sermão lendo uma carta que um pastor enviou para uma mãe que havia perdido um filho há poucos dias. Então, é uma carta de três páginas e eu peço que vocês ouçam com muita atenção. Uma carta que foi escrita no século 17 por um pastor chamado Samuel Rutherford e ele escreve para uma senhora crente cujo filho também era crente uma senhora chamada Taylor. Essa mulher não era das suas ovelhas do seu pastorado. O filho dessa mulher é que procura este pastor e diz olha minha mãe está desesperada inconsolada porque o seu filho morreu. E ele convence o pastor a escrever algumas palavras para a mãe que perde o filho. E essas palavras servem para nos ajudar a consolar outros e serve de consolo para nós mesmos. Para a senhora Taylor cara graça misericórdia e paz sejam com a sua alma embora eu não a conheça bem nem tenha com a senhora qualquer vínculo terreno no entanto diante do testemunho e da persistência do seu filho mais velho que agora está em Londres onde também me encontro e sobretudo porque creio que Jesus Cristo habitando na senhora é a fonte de nosso vínculo e relacionamento ouso em Cristo Jesus prestar-lhe minhas condolências por seu outro filho que recentemente partiu para a glória que permaneceu por um tempo sob o ministério de um servo digno do Senhor meu companheiro de ministério o senhor Bale o senhor Blair cujo serviço para o reino bem espero que tenha colhido bons frutos bem sei que a graça regeneradora não elimina as afeições de uma mãe estou certo contudo que as coloca debaixo do senhorio de Deus que faz todas as coisas novas para que possam ser refinadas portanto a tristeza por um filho falecido é permitida embora de forma com medida os redimidos do senhor não recebem domínio ou senhorio sobre suas tristezas e outras afeições para então esbanjar os bens de Cristo ao del prazer porque fostes comprado por bom preço glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito os quais pertencem a Deus e a sua tristeza não é sua tampouco o senhor a redimiu pela metade não anule pois a cruz de Cristo o senhor ordena que a senhora lamente o príncipe da paz que carregou consigo um coração de homem a fim de ser um sumo sacerdote que sabe se compadecer tornou-se seu companheiro e amigo na terra ao chorar por um falecido e aqui ele cita a passagem de João 11 35 ame pois aquela cruz porque ela esteve sobre os ombros de Cristo antes de estar sobre os seus com sua obra o salvador cobriu e adornou a sua cruz com o esplendor do mediador o cálice que agora a senhora bebe esteve nos lábios do doce Jesus e ele o bebeu por completo este cálice carrega a fragrância da boca do salvador e creio que a senhora não deixará de amar este fel agora desta forma adocicado beba e creia na ressurreição do corpo do seu filho eu mesmo não testemunhei a sua morte sendo tirado deste mundo para o reino celestial mas acredite naqueles em quem eu mesmo acredito e saiba que a sua partida foi confortável eu vou parar aqui para trazer uma breve palavra ele está dizendo aquela mãe crente que perdeu um filho crente que ela tem direito de sentir tristeza e de sofrer pelo filho que morreu mas mesmo um sofrimento desse deve ser comedido e não ser um desespero e aí então quando ele fala isso ele vai mostrar que Cristo Jesus o nosso Senhor já garantiu todas as coisas necessárias para o bem da alma daquela mulher que sofre bem como para o filho e agora está nele no Senhor ele continua é bem verdade seu filho partiu antes de conseguir fazer mais pela causa de Cristo como espero e desejo de coração que o Senhor também seu filho muito querido para mim em Cristo fará seria porém de grande tristeza se a sua partida não compensasse em nada isto é se ele tivesse apenas mudado de habitação mas não de serviço e ministração ele está dizendo que apesar do filho dela ter morrido bem novo e ter tido pouco tempo para trabalhar no reino de Deus no evangelho ainda assim a morte dele deve ser bem vista porque ele foi para uma outra habitação e não para a habitação do velho homem caso ele tivesse morrido na incredulidade o que poderia ter feito nesta habitação inferior ele agora faz e serve na habitação superior e todo serviço prestado é um serviço só pela mesma obra e para a mesma causa e o mesmo mestre nada muda se não as condições e minha senhora não pense que o seu amado filho está em condições degradantes pois onde ele agora está há outro no lugar há ouro no lugar de cobre e bronze há eternidade no lugar do tempo e certamente creio que Cristo tem ensinado você por quanto dou crédito ao testemunho que tenho da senhora por parte do seu filho creio que Cristo tenha ensinado você a não se entristecer por ele ter partido sim convém que haja dificuldades e é certo que ele partiu cedo ainda moço na aurora dos seus dias nada obstante que a soberania de Deus todo poderoso faça calar as suas conjecturas ainda que o seu filho tenha partido novo moço não fique se perguntando por que tinha que ser assim ele diz descanse na soberania do Deus todo poderoso que assim quis eu pessoalmente estive na sua condição tinha dois filhos e ambos agora estão mortos desde que vim pra cá o criador supremo e absoluto de todas as coisas não explica todo o seu modo de operar a providência o bom semeador pode arrancar suas rosas e reunir seus lírios no meio do verão e ouso dizer às vezes no começo do primeiro mês de verão ele pode arrancar árvores jovens no solo mais baixo e as enxertar no solo mais alto onde terão mais sol e mais ar fresco em qualquer estação do ano e com isso como isso se aplica a senhora e a mim todos os bens pertencem ao senhor o criador do tempo e dos ventos causou uma ferida misericordiosa se é que posso tomar emprestado o termo a natureza fazendo um peregrino partir tão cedo aqueles que amam o mar calmo demais reclamam mesmo da brisa suave e de uma maré desejável e murmuram por chegar depressa ao destino ainda que seja aquela terra onde todos os seus habitantes desfrutam de eterna alegria não se pode dizer que o seu filho chegou cedo demais no céu suas doze horas não foram poucas além do mais medite nisto se a senhora estivesse ao seu lado no leito de morte e visse Jesus Cristo chegando eu estou certo que você mesmo não adiaria e nem desejaria adiar o livre amor de Cristo derramado sobre o seu filho a ponto de preferir a sua partida e morrer em outra terra onde sua mãe não pôde fechar os seus olhos não é a pior porção deste mundo quem fechou os olhos de Moisés ele está dizendo isso porque o filho dela morreu de uma terra longe e a mãe não pôde nem ver o corpo então ele diz quem fechou os olhos de Moisés quem o envolveu nos panos de sepultamento sei que nem pai nem mãe nem amigo mas somente Deus e há um caminho de tal modo rápido e agradável e simples entre a Escócia e o céu que é como se o seu filho estivesse morrido no próprio leito em que nasceu a terra toda é de seu pai qualquer canto da casa é de seu pai e é bom o suficiente para partir provavelmente o outro filho vivo não me refiro ao Senhor público causa-lhe mais tristeza do que o falecido espero que Deus possa conceder-lhe o arrependimento a qualquer momento Cristo esperou o necessário pela Senhora e por mim mas certamente mais tempo por mim parece que Cristo fará deste mundo um substituto insatisfatório lamento sua difícil condição mas esta pode ser uma prova de que a Senhora não é uma filha desta morada inferior mas uma estranha Cristo não só considera essa estranheza boa mas como seu único bem até ser levada assim ao céu considere um favor divino o fato de o Senhor conceder-lhe graça livre livre graça que é misericórdia sem pagamento a Senhora não pagou nada por ela e quem seria capaz de precificar qualquer bênção do Senhor Jesus Cristo amantíssimo e rei e quanto ao fato de Deus ter lhe dado de sofrer por ele a ruína de seus bens estime esse sofrimento como um ato livre de graça a Senhora nada perde tendo o Salvador e eu mesmo estou persuadido de que se a Senhora estima a Cristo nenhuma perda lhe será amarga a graça sim a graça somente seja com seu Espírito do seu irmão e simpatizante Samuel Routeford essa é uma carta de um puritano pastor para uma mãe enlutada no século 17 é uma carta que traz muito conforto irmãos é uma carta que entende o lamento e a dor é uma carta que mostra que apesar de haver lamento e dor o consolo ela já tem que é o Senhor Jesus Cristo como ele disse Cristo bebeu primeiro do que você desse cálice de sofrimento e de morte você agora bebe o mesmo cálice mas com o aroma da boca do Salvador do nosso Senhor e ele diz seu filho morreu em terra distante o filho dela havia morrido na Escócia provavelmente pela citação e ele diz saiba que há um caminho muito curto entre a Escócia e o céu e saiba também que toda a terra pertence a Deus então seu filho morreu em casa na casa do seu pai e ele traz palavras para confortar aquela mãe irmãos como servos do Senhor e sabendo que a morte é difícil dolorosa e sofrida nós somos chamados a sermos como o pastor Rutherford consoladores de almas que enfrentam a dor da morte seja de um ente querido de um amigo mas de pessoas que passam pelo sofrimento por isso não se omita não deixe de socorrer não deixe de levar uma boa palavra a alguém que precisa de consolo precisa ser confortado no meio da dor uma vez eu disse aos irmãos que as vezes você não tem palavras a emoção toma conta de você também mas um abraço fala muito e você abraçar uma pessoa que está enlutada e chorando sem dizer uma palavra é uma grande atitude de um cristão guarde as palavras para mais tarde se elas não saem naquele momento mas lembre toda a alma seja ela de uma família cristã ou não toda a alma que passa pela morte que a morte chegue em sua casa ela passa por esses estágios lamentosos tristes que a morte traz por isso nós precisamos como Cristo como os judeus que foram até a casa de Lázaro falecido nós precisamos socorrer as pessoas que precisam do nosso consolo esteja disposto Lázaro ressuscitou final da história Cristo vence a morte ele sai da sepultura essa não vai ser a história que nós vamos ver por aí mas ela prenuncia a ressurreição final do último dia que as irmãs de Lázaro sabiam que ia acontecer e que nós cristãos sabemos que vai acontecer a ressurreição do nosso bendito Senhor e Salvador garante toda a vitória sobre a morte a ressurreição final as bênçãos o filho desta mulher que recebe a carta de Rutherford como ele diz ele está no céu ele está bem melhor do que todos nós isso deve trazer conforto isso é possível porque Cristo venceu a morte Cristo ressuscitou dos mortos como cristãos a nossa palavra precisa ter dois direcionamentos quando você estiver diante de uma família cristã que perde um parente cristão lembre da ressurreição final lembre que a morte é passageira ainda que seja dolorosa mas quando você estiver diante de uma família de pessoas não convertidas olhe para os que estão vivos mostre-lhes Cristo e a ressurreição se para o ente querido não há esperança e você não precisa lembrá-la disso nesse momento lembre que para ela há esperança ela pode morrer como provavelmente vai morrer mas ressuscitará se crer em Jesus de todo o coração é isso que nós devemos fazer como cristãos irmãos que Deus nos ajude amém 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 Obrigado.